Olá, hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas, eu quero conversar com você sobre pré-avaliação, pré-avaliação do diabetes ou da diabetes. E aí eu quero lembrar você de você ficar antenados pelos 4P do diabetes. Preste atenção quando você ou seu paciente tem uma polidispisia. Polidispisia é quando a gente sente sede abundante, abundante. Mesmo depois da gente tomar muita água, a gente quer tomar mais água. Então preste atenção quando o seu familiar está tomando muita água. Poli, outro P, polifagia. Quando também o seu familiar começa a comer muito. Quando acorda de madrugada e vai lá na geladeira. Não come de dia, mas come de madrugada. E o terceiro P é poliúria. Urina também faz muito xixi. E às vezes o xixi tem mau cheiro. E o quarto P é o prurido. Muitos pacientes que estão com alteração na glicemia, ele tem prurido, ele coça, ele se coça. Então vamos nos antenar em pré-avaliar para que a gente possa fazer, verificar, medir a glicose e que a gente possa buscar o equilíbrio. Por que a gente precisa pensar nisso? Porque o diabetes está intimamente ligado à demência de Alzheimer. Mas além disso, a pessoa que tem um aumento, uma hiperglicemia ou um diabetes descontrolado, ele tem duas vezes mais probabilidade, probabilidade de ter um acidente vascular encefálico ou um infarto. E todas essas três doenças vão gerar danos depois. Mesmo que não venha óbito, vêm danos depois. Vêm sequelas, vêm consequências. E hoje nós precisamos pré-avaliar, também prevenir, porque a gente precisa fazer as mudanças de hábitos. Essas são as minhas orientações referentes a você não esquecer dos quatro P's. Água em excesso, comida em excesso, urina em excesso e às vezes coceira. Muito obrigada. Eu estou com o canal no YouTube Humanizando Vidas. Inscreva-se. Compartilhe o meu vídeo. Se tiver um sininho aí, bate o dedo nesse sininho. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau.